E em jogo de baixa qualidade técnica, o Botafogo conseguiu vencer o Remo ontem à noite no Estádio Santa Cruz. As melhores chances do Pantera foram pelo lado direito com Samuel Santos, que se lançava ao ataque. Em uma das jogadas, ele recebe cruzamento da esquerda e perde uma chance incrível. Na etapa final, o jogo ficou nervoso e amarrado no meio campo. Após algumas oportunidades perdidas, finalmente os botafoguenses comemoraram. O meia Canela, que havia entrado no primeiro tempo, pega rebote e faz o único gol da partida. Final, Botafogo 1, Remo 0.